Olá, pessoal! Eu recebi muitos e-mails de vocês querendo saber o passo a passo da caixa musical. Então, hoje eu resolvi gravar um vídeo, eu tenho que fazer uma caixa musical, uma não, duas, e eu resolvi gravar um passo a passo pra vocês. O primeiro passo é a escolha da caixa. Olha só, essa é uma caixa bem resistente, vou mostrar pra vocês, ela é bem grossa, tá? Então, eu escolho caixas assim, de um material resistente, que fica um material bem acabado. Essa aqui é da Kodak, ó, é bem, ela é muito resistente. E o primeiro passo, após a escolha da caixa, é cobri-la toda com EVA. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar ela muito bem pra que o acabamento fique perfeito. Prontinho. Após a escolha da caixa, eu já tenho aqui recortados os EVAs que vão cobrir toda essa caixa. Eu vou colar, esse aqui, o preto é do fundo. Eu uso a cola quente e vou colar passo a passo pra vocês. É importante que os cantinhos fiquem muito bem colados. Pra não correr o risco de descolar com o tempo, porque as crianças vão manusear, vocês vão manusear em sala de aula. Então, é importante que esse acabamento fique muito bem feito. Passa toda a cola e vai colando. Vou mostrar pra vocês como fica essa primeira parte. Eu vou colar o restante e depois volto pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, já finalizei aqui a colagem do EVA na caixa. Vocês podem ver que já tá tudo colado. Agora, eu venho pra segunda parte, que é fazer os acabamentos nas laterais com o viés largo. Eu gosto desse viés aqui de 23 milímetros. Mas, vocês podem também utilizar esse viés de 12 milímetros, que ele é mais fino. Mas, eu particularmente prefiro esse aqui, de 23 milímetros, porque ele é um material, ele é mais grosso, ele dá um acabamento melhor. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai passar cola. E vamos passar o viés fazendo todo o acabamento aqui. É um trabalho bem minucioso, tem que ser feito com bastante calma, porque você tem que colar todos esses cantinhos do viés, pra não ficar nada soltando, nada fora do lugar. O acabamento é tudo no nosso trabalho. É o diferencial, eu diria, de qualquer trabalho artesanal. São os detalhes. Eu vou passar o viés de novo. E toda a caixa. Eu vou passar e volto mostrando o resultado pra vocês. Então, meninas, voltei. Já fiz todo o acabamento com viés. Olha só, o importante é que vocês façam em toda a caixa, colando bem os cantinhos. Depois, eu ainda vou dar um reforço, ó, porque ainda tá precisando de cola aqui. É isso. A caixa está toda encapada. Agora, eu vou abrir a parte que vai ser a entrada pra colocar os bichinhos. Eu vou fazer essa parte de cima. Eu gosto de usar os círculos, tá? Esse círculo aqui, eu vou riscar aqui em cima, pra recortar. Eu gosto de utilizar palito de churrasco, porque só marca e o EVA não fica manchado. Aqui, eu vou usar o estilete pra cortar. Vou cortar com o estilete. E corta todo ao redor. Prontinho. Olha só, finalizei já o corte. Aqui, a tampa dela era dupla, ficou bem grosso. Agora, nós vamos fazer esse acabamento aqui na nossa entrada da caixa, ó. Eu fiz a tampa dupla, pra ficar bem resistente. Então, essa é a parte que eu cortei com o estilete. Agora, vamos fazer esse acabamento aqui. Pra fazer o acabamento da caixa, nós vamos utilizar o círculo de novo. Vou riscar aqui. Vou cortar. Se vocês quiserem, pra que fique mais firme, esse círculo aqui, ele pode ser o EVA de 5 milímetros, que é aquele mais grosso. Ou você pode colar um sobre o outro, pra ficar mais firme. Corta, dobrou, cortou. Nós vamos cortar em seis partes. Ó. E agora, nós vamos colar aqui, ó. Na entrada da caixa. Vou colar. Pra esse trabalho aqui, eu sempre utilizo a cola quente. Se vocês quiserem utilizar a cola instantânea, também... Também dá. Eu prefiro, particularmente, a cola quente. Colei. Colei. Com esse cantinho aqui. Importante que fique muito bem colado os cantinhos. Agora, o outro acabamento. Eu vou fazer nesse EVA rosa. Vou riscar. Outro círculo. Vocês me perguntam sempre dos moldes. Assim, nem tudo. Eu tenho moldes, porque como vocês estão vendo, eu faço tudo sem moldes. Eu vou riscando. E vou já recortando. Então, nem sempre eu faço molde. Mas, eu vou disponibilizar pra vocês o molde que eu tenho dessa caixa musical. Eu vou recortando em formato de uma flor. Aqui, esse formato, vocês podem fazer de círculos. De círculo, como vocês quiserem. Vou cortar a parte de dentro. Só que eu tenho que cortar um pouco menor pra fazer o acabamento lá. Então, vamos lá. Recortei. Olha como ficou. Vou pegar minha caixa. E vou colar aqui. Pra fazer esse aqui, ó. É onde as crianças colocam os apliques das músicas. E eu vou colar aqui. Pra fazer um acabamento. Novamente com a cola quente. Vou colar. Olha como já tá ficando o acabamento. Depois a gente tira esses friozinhos de cola. E é isso. Agora, eu vou fazer toda a decoração. Eu também vou fazer um passo a passo pra vocês verem como que é. Eu tenho essa aqui pré-pronta. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Ela falta os acabamentos. Aqui eu já fiz. Essa aqui é a música da casinha. Tá toda pronta. Falta pintar. E os acabamentos finais. Aqui a dona aranha. A letra da música da dona aranha. Aqui o sapo não lava o pé. Já tá prontinho o sapo. Aqui a música do gato. Aqui a parte da frente. Escrevi caixa musical. Quem canta seus males espantos. E aqui, ó. Onde colocamos os apliques. Eu ainda não fiz os apliques. Olha como ela é toda decorada. Agora, nós vamos partir pra decoração dessa aqui. Vou fazer todo o passo a passo pra vocês acompanharem. Vai ficar um vídeo bem extenso. Bem longo. Mas vai valer a pena. Como vocês têm me pedido muito pra fazer um passo a passo. Então, eu resolvi gravar hoje esse passo a passo. Então, eu vou fazer um passo a passo.